Pensa na mobilidade dos elementos no meio ambiente A maneira como eles se degradam da fonte, da rocha no caso Já entra mais geologia no conhecimento Onde vem os minerais, a maneira como eles estão no ambiente Como eles se movem, tem uns que são mais móveis, tem uns que são menos móveis Como isso fica no solo, como isso é absorvido pelas plantas Como isso rola no ambiente sedimentar, como isso vai parar no lugar Então todo esse caminho, vamos dizer, da fonte até o local Para que você possa absorver isso, no caso da agronomia dos alimentos Isso é química pura, você tem que conhecer as propriedades dos elementos Não que você tenha, mas se você conhecer, é melhor Porque você vai saber lidar melhor com isso Você vai saber, é uma cultura em geral, acadêmica Que você acaba usando em permacultura Muita gente pergunta, meu Deus, permacultura, o que eu vou usar? Você usa exatamente nisso, só que é muito difícil Você ter que necessariamente fazer toda a sua vida acadêmica Quando você termina ela e você aprendeu aquele monte de coisa boa Você só sobrevive se você for aquilo que o mercado pede para que você faça Pode ser absorvido para aquilo, entende? Sendo que não, sendo que tem muitas outras opções Talvez o principal fator que eu acho que o pessoal nos toca É o valor que isso tem E a pessoa não dá valor para esse valor Entende? Por exemplo Ah, do que adianta eu saber que esses morros estão aqui por causa de tal estruturação Pode ser que não sirva para nada Mas pelo menos eu tenho conhecimento disso Eu sei qual é a rocha Eu sei onde é que eu vou, por exemplo, por conta disso Onde é que tem mais areia Onde é que tem mais argila para mim usar Seria o trabalho que eu faria mais ou menos para uma empresa de mineração Ou seja, a gente tem essa área aqui A gente sabe que aqui é mais ou menos bom Como que você faria esse projeto, esse trabalho A gente usa a mesma coisa para nós Só que não tem o viés econômico, entendeu? Você não é absorvido pela empresa Não vai ter ninguém te pagando É uma coisa que você vai usar para você Então é muito útil você ter conhecimento agregado de biologia Da agronomia, da geologia Como que essas coisas interagem, funcionam no meio ambiente E como que você pode, sabendo disso, otimizar essas coisas Otimizar esses recursos Otimizar essa energia, esse fluxo Então a permacultura é muito mais do que uma ciência isolada Porque a academia faz isso, né? Ela separa as coisas, né? Aqui, aqui, aqui Ela junta que as coisas têm de bem, de bom E tentam fazer com que elas se interagem E você ter conhecimento disso A maneira de você usar melhor isso Não para a empresa Para o seu empreendimento, a sua vida Para você próprio Tem um pouco, assim, uma dos precisos da permacultura Que eu tento ter comigo, acompanhar Que é você, já que você vai fazer o esforço Tentar otimizar ele ao máximo Da maneira que ele tenha pelo menos duas funções Do tipo, a serra pilheira Além de ela De ela De ela De ela Cobrir ali o canteiro Fertilizar o ambiente Porque ela vai se decompondo ali Ela vai liberar nutrientes Não preciso comprar um insumo De nitrogênio, no caso Isso já faz com que Eu abandone lá A empresa de insumos, né? Se eu fizer isso Imagina, se todas as pessoas fizerem isso aí Aquela grande empresa gigantesca do mundo lá Ela quebra, falha As coisas voltam a ser naturais Como elas sempre foram antes E todos esses problemas Insolúveis de crise ambiental do mundo De pacto disso Pacto daquilo que não se resolve Vai se resolver Por quê? Porque não vai ter mais Aquela grande situação Que todas as pequenas pessoas fomentam Então olha só a serra pilheira O milagre que ela faz Onde ela chega, né? Olha, para você construir Como é massa Você, às vezes, se ajuda muito As pessoas não se ligam Mal sabem, às vezes Não por pecado Quem não sabe O que é argila Muito menos onde achar elas no ambiente E quando você precisa fazer uma coisa Você precisa construir Construir uma coisa é muito cara Você precisa pagar um monte de gente Um monte de empresa Por tabela Para você ter o material Sendo que muitas vezes Quando você está num local natural O material estaria à disposição Então se a gente está A permacultura Ela tem as turmas, assim, né? O pessoal Tem esse poder de, às vezes, cada um ser de uma área Cada um ter um conhecimento de alguma coisa Então quando você está executando uma tarefa Se agrega muito O cara lá Por exemplo, quando a gente vai fazer a bioconstrução O cara sabe que a palha é boa Serve para tal coisa Não sei o que Aí a gente vai lá Agrega justamente com esse conhecimento da geologia Ah, porque a argila está aqui Tem N tipos de argila Que funcionam de N tipos De maneiras diferentes Que servem desde para cosméticos Mas falando em bioconstrução, né? Que pode agregar Então é uma coisa que construir No caso da bioconstrução Não é cara Ela torna-se barata E até prazerosa E à medida que você gasta esforço físico Como você economiza até com a academia Você precisa pagar depois E todo gasto que você tem Volta para você em saúde, né? Óbvio Você está mexendo o corpo Você precisa mexer o corpo e a mente Não adianta você ficar só parado Então, poxa Aquela coisa que a rapaziada Que está um pouco na permacultura Acostumou já com essa pergunta Ah, para que serve? Isso está tão embutido nas coisas Que dá vontade de falar Para que serve? Você sabe que você responde Mas você entende Que a pessoa não sabe Não conhece E aí você tenta explicar Dessa maneira Porque é difícil explicar Porque ela não é pontual Não sei se ela chega a ser holística Porque ela é bem material também Mas ela é esse agregado de ciências A permacultura caminha para um rumo Que eu acho muito massa Que eu acho que está se desenvolvendo Que é o de unificar as ciências Porque no passado, no começo Quando começou a se desenvolver De ciências Não existia essa vastidão De segmentos e de cursos Você vê lá que o filósofo Era o matemático Que era o engenheiro Que era o cara físico Que era o cara fantástico Dele botavam as coisas Dali tudo foi se sistematizando Foi se sistematizando a um ponto Que hoje em dia A gente está quase que com A sociedade cheia de especialistas Que não sabe fazer nada direito Quer dizer, sabe fazer aquela coisa E sendo que na vida da gente A gente precisa de muitas coisas Então assim A permacultura tem um pouco disso De pegar esse monte de coisa Esse monte de conhecimento E tentar agregar Para otimizar a sua vida Otimizar o bem estar Não o mercado Talvez possa se chamar Que a permacultura Seja o câncer do câncer Porque eu entendo que Um sistema humano Onde as pessoas vivam Em função do capital Desde do berço Até atividade profissional Onde não conseguem enxergar Muitas vezes Faz um curso Para tentar entender A realidade das coisas Mas não conseguem ver E só conseguem ver Onde é que vai se encaixar No problema Isso para mim está errado Isso aí não faz sentido Não faz sentido Você tapar só com a peneira Você fazer um curso Na área ambiental Onde você não quer preservar o ambiente Você quer dar um jeito De viabilizar ele E talvez até transformar Em um capitalismo verde Para continuar a fazer mais do mesmo Então isso para mim Isso para mim é hipocrisia Isso para mim não faz sentido Eu acho que a gente Tem que passar a ser mais real No sentido Porque a humanidade Ela tem que viver Junto com o planeta Para ela ser ela própria Entendeu? Para ela poder se desenvolver Suas potencialidades Cada um A sua natureza A sua maneira Em conjunto com o meio ambiente Entende? E automaticamente A pessoa Ela não vai viver Para o capital Ela vai viver Para as pessoas Isso aí é uma coisa Que separa tudo E aí E aí Obrigado.